Jornalista crava que Tite pediu a contratação de lateral de seleção enigma de Marcos Braz é sobre contratação de Tiago Alcântara deciframos todo o mistério para vocês Flamengo tem três reforços para a decisão da Libertadores e um provável desfalque na zaga essas e outras notícias você acompanha agora aqui no canal paparazzo rubro-negro a gente chega daquele jeito fala galera saudações rubro-negras isso aqui é Flamengo muito bem-vindos aí o canal paparazzo rubro-negro você que está chegando aqui eu convido a seguir curtir compartilhar em todas as plataformas você que está no YouTube convido a se inscrever aqui embaixo acionar a notificação no sininho deixar aquele like maroto no vídeo a gente vai iniciar aqui também lembrando que com a Superbet você tem até 500 reais de bônus no primeiro depósito faça seu cadastro agora mesmo no QR Code e garanta aí até 500 de bônus na Superbet e a gente tem também o nosso canal de dicas aqui da Superbet a gente passa todas as dicas para vocês e a gente tem aí um diariamente é eu Rafa Lamello Choque Júlio a gente faz os nossos jogos e bota para vocês ali também acompanharem é a gente ontem por exemplo tá batendo ali até interessante o que é shout né que é shout é muito bom da Superbet tá interessante até tô pensando se faço ou não faço que eu coloquei o a a vitória do do Dallas ontem na NBA somada com o título do América do México lá na no campeonato mexicano e somado com a vitória hoje do Boston Celtics aí eu pergunto para vocês deixa aqui no comentário já tá dando mais de dois de que é shout dois dois de ódio aí no que é shout mais do que dobrou já tiro ou não deixo para o jogo do Celtics hoje eu vou deixar vocês decidirem a dica foi sensacional mas se vocês acharem que é melhor não paparazzo faz o que é shout logo eu faço hein eu faço seguinte a gente também tá aí com a qual a dica boa para vocês com relação a Sunset controle de pragas para você acabar com as pragas na sua casa no seu negócio na sua empresa no seu galpão onde você quiser Sunset controle de pragas tem 15% desconto para você aqui no QR Code também no link tá no comentário fixado 15% para cupins cara cupim é uma praga terrível mas você tem 15% falando que veio pelo paparazzo rubro-negro 10% falando que veio pelo paparazzo para insetos e também ratos tá então tem desconto para tudo quanto é tipo de praga na Sunset controle de pragas patrocinador aqui do canal paparazzo rubro-negro e antes de fazer né um enigma não muito difícil de decifrar o vice de futebol do Flamengo Marcos Braz é ele confirmou a possibilidade da saída do Fabrício Bruno Fabrício está indo para o West Ham da Inglaterra o dirigente rubro-negro afirmou que o clube ainda está analisando a proposta não é isso né caso Fabrício Bruno deixe o Flamengo os próximos dois jogos diante do milionários e Vasco serão os últimos do zagueiro nesse ciclo com o manto sagrado é abre aspas é uma proposta que o Flamengo está analisando a gente vê com bons olhos porque é justo é uma proposta interessante para o jogador por ser Premier League vamos ver o que vai acontecer estamos vendo como a gente poderia minimizar essa perda o negócio já está encaminhado gente ele fala isso meu negócio já está encaminhado se o jogador se desligar do Flamengo esses próximos dois jogos poderão ser os últimos do Fabrício Bruno aqui no Flamengo nesse ciclo falou Marcos Braz por fim Braz foi questionado se o defensor sairia antes da abertura da janela de transferências abre aspas não como não tem nada concretizado ainda a gente ainda está conversando sobre todos os temas e teses eu não vou falar que ele ficaria até o final e também não vou falar que ele vai embora amanhã estamos vendo com calma a possibilidade foi o que falou aí o Marcos Braz e muita gente associou a foto da onda que o Braz postou é com a contratação do Thiago Alcântara que estava na praia com os filhos né e aí teve um fato inusitado e tudo mais o Thiago Alcântara tá aproveitando as férias com a família em uma praia na Espanha o meio campista aguarda propostas para decidir o seu futuro no futebol a curiosidade na foto é que um dos filhos do jogador tá usando a camisa do Flamengo de 2019 vale lembrar que Thiago já destacou que é torcedor do Mengão e que tem vontade de encerrar a carreira no Flamengo de acordo com a jornalista Raiza Simplício o desejo do atleta nesse momento é continuar no futebol europeu né ele dará preferência para equipes europeias mesmo que seja torcedor do Flamengo então é não é sobre o Thiago Alcântara esse enigma o filho dele tava na praia né na foto é na imagem lá na postagem então o filho dele tava na na praia com a camisa do Flamengo de 2019 e aí isso acabou fazendo os torcedores do Flamengo é cogitarem a possibilidade do do Thiago Alcântara via o filho com camisa do Flamengo mas cara ele é torcedor do Flamengo mas a Raiza trouxe que a prioridade dele nesse nesse momento é continuar na Europa tá então por mais que o filho esteja com a camisa do Flamengo e que o e que o Braz tenha feito o enigma não o enigma não tem nada a ver com contratação gente nada a ver contratação e eu sei exatamente o que ele tá falando na realidade vamos passar para vocês aqui tudo que tá acontecendo é o Marcos Braz tá só pensando em política fora do clube a campanha para vereador né e ele novamente só tá pensando na política fora do clube campanha para vereador vendo que o o rival dele né o seu desafeto Cacau Cota o ex-amigo Cacau Cota está conseguindo ganhar uma projeção enorme na questão do estádio o dirigente tá revoltado e se movimentando o Braz postou uma onda para agitar a noite de domingo com torcedores pensando que era sobre uma nova onda de contratações mas não se trata dele dando o recado que Cacau Cota está surfando a onda da construção do estádio do Flamengo quando ele queria tá surfando essa onda atenção para isso acontece que tem gente que surfa a onda do Flamengo para ser deputado para ser vereador para ser governador para ganhar prêmios o Cacau tá lá lutando influenciando Pedro Paulo Eduardo Paes e companhia em prol da prefeitura ajudar o Flamengo hoje inclusive né tem todos os envolvidos numa reunião aí todo mundo vai estar numa reunião inclusive o próprio Cacau no centro do Rio e um jantar a noite Landim também e presidente não tem como não te perguntar sobre a situação do estádio é o que que você pode dizer a gente tá vendo que tá cada vez mais andando parece que vai ter uma reunião amanhã com Caixa Econômica Federal o que você pode dizer sobre essa situação é isso é tá dando como você tá falando a gente tem uma reunião amanhã para acertar mas assim mais o processo né de como isso vai evoluir né quem são as pessoas responsáveis estabelecer datas e tal projeto tá evoluindo bem a gente tá bastante otimista que vai chegar ao final com o sucesso desse processo a gente fechar só sobre o mercado da bola primeiro gostaria de saber do senhor que que o Bruno Spindle foi fazer na Europa que a gente já recebeu informação que ele já já embarcou para a Europa e se você tem algo a dizer sobre o Michael parece ouvir dizer que rolar uma conversa o Bruno foi foi fazer um curso no fim de semana na FIFA que ele já vem fazendo algum tempo tem uma etapa do curso que era nesse período agora lá na Suíça e ele foi lá fazer isso nada mais do que isso a janela tá demorando um pouco janela vai ser daqui a pouco pra gente obrigado obrigado presidente boa noite Cacau Corta diretor de relações externas do Flamengo você que tá é o vinha de frente aí nesse projeto do estádio a gente tá vendo muitas reuniões aí com o Pedro Paulo com o Eduardo Paes como é que tá essa situação do estádio o que que você pode dizer para a gente nesse caminhar aí do tão sonhado estádio próprio do nosso Mengão bom eu falei a pouco para você detonar um prédio apertar um botão ele cai para você construir é tijolo a tijolo é passo a passo nós estamos dando esse passo a passo nada se faz na vida até dentro de casa se faz política com a família e a boa política serve para isso o relacionamento serve para isso fazer boas relações junto ao prefeito junto ao presidente presidente da Caixa doutor Luizinho Pedro Paulo são várias pessoas várias mãos é a bancada rubro-negra trabalhando pelo Flamengo o presidente Landinho é o grande é o grande mentor disso e eu tô fazendo a minha parte com relacionamento político que eu tenho de anos sou funcionário do tribunal de conta do município do Rio de Janeiro isso me colocou em relacionamento com essas pessoas todas que eu citei aqui o estádio vai sair pode me cobrar o terreno vai sair se Deus quiser ainda esse ano o presidente tá trabalhando diuturnamente para isso já faz algum tempo cada dia as pessoas falam que cada dia é uma reunião mesmo que tem que amarrar várias pontas e o Flamengo vai sair grandioso disso então Cacau a gente falou agora há pouco também com o presidente Rodolfo Landinho parece que amanhã vai ter uma reunião com a Caixa qual a expectativa vem para essa reunião de avançar cada vez mais esse projeto amanhã o presidente prefeito e a Caixa e a noite o presidente vai estar conosco numa reunião de grandes rubro-negros para debater esse assunto e trazer as novidades então vou esperar ele dar as novidades eu vou estar participando com ele então vou esperar ele dar as novidades para vocês e o fato do Brás ter levado um rival do Eduardo Paes no Ninho fez com que o prefeito e o Pedro Paulo dessem total apoio ao Cacau Cota que para completar tem apoio da maioria das torcidas organizadas do Flamengo tudo isso está deixando o Marcos Brás furioso e eu não vou fazer campanha para ninguém aqui não só estou falando que realmente está acontecendo isso tudo deixou o Brás furioso e o recado que ele deu como da outra vez também da neve da neve a gente sabe o recado foi para o Cacau Cota são recados que ele dá para o Cacau Cota passando um recibo e mostrando que tá e eu eu falo para vocês eu me dou bem com todo mundo mas esse esses enigmazinhos do Marcos Brás infantis 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 são ridículos cara né o reinado e o castelo de areia do todo poderoso dirigente rubro-negro tá desmoronando torcedor do Flamengo não aguenta mais Marcos Brás e companhia é são muitas situações que fizeram torcedor ficar cansado disso tudo tabuleiro ficou ainda mais difícil dirigente e ficou fazer o que aí tá dando piti fazendo enigmazinho na internet a noite na noite de domingo é inacreditável né gente é inacreditável aí depois pegou postou a onda e colocou lá no Twitter entrando é tá entrando na onda beleza e vamos ao mercado da bola o técnico Tite e seu staff pediram a diretoria rubro-negra urgência e velocidade na aquisição de um lateral direito assim que abrir a janela de transferência é no meio do ano tá então Flamengo precisa de um lateral direito segundo o Tite e se o Ayrton foi embora vai precisar de esquerda também Tite né eles solicitaram a aquisição do lateral direito Danilo segundo o jornalista Júlio Miguel Neto né campeão da Itália e peça importante no elenco da velha senhora o lateral da Juventus tem contrato até junho de dois mil e vinte e cinco mais uma reformulação na equipe italiana vai acontecer Tite vê Danilo né vem Danilo DNA de campeão e liderança além de qualidade na função e confiabilidade desde que era seu atleta no período de seleção brasileira o comandante está atento nas negociações e tem no brasileiro o nome ideal para reforçar ali o setor então ele gosta muito Danilo e vê o Danilo com uma possibilidade interessante para reforçar o setor o Flamengo já iniciou a busca aí por reforço iniciou o contato aí com a Juventus para tratar de uma possível transferência para a equipe comandada pelo técnico do Tite segundo o jornalista Júlio Miguel Neto tá agora vamos falar da decisão contra o milionários nessa terça é o Flamengo terá reforços e desfalques aí para o duelo decisivo com milionários na próxima terça-feira no Maracanã pela Copa Libertadores da América agradecer aí a a Paramount Plus Paramount Plus que mandou para a gente aí do João Guilherme toca música faz barulho nação pois é a Paramount que convidou aí é o paparazzo rubro-negro convidou a gente para estar no no setor da Comebol lá acompanhando acompanhando o jogo só que eu tenho minha transmissão né eu tenho a transmissão do do jogo na rede Multiflar no YouTube nós estaremos no estúdio mas eu convidei o Alê do canal 2 paparazzo rubro-nego 2 o seu filho sua esposa convidei todos lá aí para utilizarem os ingressos mas pô agradeço demais a a Paramount Plus que vai transmitir o jogo inclusive você pode também tá acompanhando na Paramount com o áudio da rede Multiflar mas eu quero agradecer demais a Paramount que convidou a gente aí o canal paparazzo rubro-nego estar presente aí no Maracanã no jogo contra o milionário então vamos falar dos reforços desfalque aí para o jogo contra o milionário o meia de la Cruz treinou com os demais jogadores neste domingo no Nindrobu e não e não deve aí ser desfalque para o Flamengo neste compromisso importante decisivo de terça-feira além do Uruguaio Bruno Henrique e Eric Pulgar também participaram normalmente das atividades como no último sábado e vão retornar para a lista de relacionados né então entretanto o zagueiro Léo Pereira não treinou e deve ser desfalque para o Flamengo o técnico Tite terá somente um treino para definir a equipe titular na terça-feira é agora eu vou trazer aqui é como a minha esposa tá nessa missão aí de levar doações para chegar no Rio Grande do Sul como voluntária para ajudar animais resgatados é quero dar agradecimento aqui também a Megafor da da Barra da Tijuca é garanta o seu Ford Território agora mesmo e conheça as melhores condições lá na concessionária perto ali do Rio Brasa né do lado do Rio Brasa então a Megafor você pode conhecer as condições do Ford Território melhor carro aí do momento é encerro o vídeo mostrando a minha esposa que tá saindo de balneário Camboriú agradeço também ao grande Felipe Franco meu amigo e sua esposa que que deram suporte na minha esposa dormir em balneário Camboriú e seguir viagem aí para para o Rio Grande do Sul para ajudar nessa loucura que tá acontecendo lá né com toda essa tragédia que aconteceu e estamos nessa ajuda aí nessa missão e agradeço demais a todos vocês que doaram todos que estão ajudando e ontem tivemos também o evento lá do futebol solidário né também tudo isso é muito importante o povo do Sul agradece e a gente deixa vocês aqui então com essas imagens da minha esposa convido você a se inscrever no canal acionar a notificação no sininho deixar aquele like maroto no vídeo utilizar o cupom PAPA nas lojas espaçorubronego.com.br loja.flamengo.com.br estão com vocês agora as imagens da jogo rápido da minha esposa prestando conta mostrando para vocês aí que a gente está fazendo esse bem aí e buscando ajudar também a galera lá no Rio Grande do Sul tamo junto e e aí e aí e aí e aí eu sou embora e meu Deus o carro tava rotando de coisa aqui como até a sua aula que eu falei para vocês ó quase não coube mais Isa, boa viagem, tá? Vai com Deus. Não, é o acobate. Beijo, vai com Deus. Avisa quando chegar. Tchau.